Você só tá me dizendo, estou acompanhada De um cara no seu lado olhando sem entender nada É ele virar e você me orar pra gente combinar Você tá passando a lenda pra gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de samba, mas não engana a mão E hoje eu pego você, não fica pra não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de samba, mas não engana a mão E hoje eu pego você, não fica pra não Eu pego, eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Oh gostoso Ai que tá gostoso demais Peguei em seu cabelo, você disse que ficou louca Amém, não vou vestir ou meia Você só tá me dizendo, estou acompanhada E o cara no seu lado olhando sem entender nada É ele virar e você me orar pra gente combinar Você tá passando a lenda pra gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de samba, mas não engana a mão É hoje eu pego você, não fica pra não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de samba, mas não engana a mão É hoje eu pego você, não fica pra não Toma, 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 toma Quem tá feliz joga a mão pra cima comigo e dá um grito